Não posso mais ter coração sem fazer nada Por isso eu pego meu celular Pra ver o circo digital Circo digital, dia do tédio me faça feliz Circo digital, trança minha mente e sossega meu corpo Me enche de tédio Vem me chamar, come me animar A gata me diverte, cango me protege Vem me contagia, já se inspira Sou poder, tanta magia me rege O tempo passou e eu aqui Não aprendi, foi nada Não posso mais ficar assim sem fazer nada Por isso eu pego meu celular Pra ver o circo digital Circo digital, dia do tédio me faça feliz Circo digital, trança minha mente e sossega meu corpo Me enche de tédio Vem me chamar, come me animar A gata me diverte, cango me protege Vem me contagia, já se inspira Sou poder, tanta magia me rege O tempo passou e eu aqui Não aprendi, foi nada Não posso mais ficar assim sem fazer nada Por isso eu pego meu celular Pra ver o circo digital Circo digital, dia do tédio me faça feliz Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima